E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vou falar sobre o novo modo adversário do GTA V, o Novaku. Eu não gravei a gameplay falando ao mesmo tempo enquanto eu jogo, porque é um modo inconstante. Eu vou falar disso aí, vou falar do motivo porque eu não fiz isso. Pois bem, o Novaku é o modo adversário que você tem que pegar, tu e tua equipe, geralmente com duas pessoas ou mais, dependendo de quanto o host decidiu começar. O serviço só de quatro pessoas para iniciar, então é um número razoável, tu tendo um pouquinho de paciente tu consegue encher a sessão, porém, no momento que tu colocar na busca tu consegue achar de boas. Você tem que passar com todos os seus companheiros de equipe no checkpoint, todo mundo tem que estar ali junto, o jogo limita um círculo ali, se tu estiver fora, se algum dos seus homens estiver fora desse círculo, vocês não pegam o checkpoint, tem que estar todo mundo junto ali, senão não dá certo. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque eu não gravei. Não tem como ter uma partida boa, eu não quero parar e ficar esperando os companheiros. Geralmente alguém faz bosta, ou esquece, ou nem sabe como é que é o modo adversário, e sai avançando, entendeu? Várias vezes que eu iniciei o serviço, eu fiquei parado no primeiro checkpoint, porque um teammate pegou e foi embora. O cara foi pro espaço, tentou fazer a corrida inteira sozinho, e eu fiquei uns 5 minutos parado. Então, esse é o problema desse modo. No começo ainda, ele não tem tanto tempo ainda que saiu, então, eu não sei se todo mundo sabe, mas o jogo mesmo informa isso. O pessoal deve estar prestando muita atenção, que tem que estar todo mundo junto, mas isso está estragando um pouco o modo adversário. Tu inicia aquela partida ali empolgado pra fazer o negócio. É uma ideia até que interessante, no começo eu não gostei muito, mas depois que eu fui pegando o jeito acostumando, eu comecei a gostar mais do modo. E assim, isso está atrapalhando um pouco, porque tu quer fazer o negócio direitinho, mas o cara fica lá parado, ou vai embora, entendeu? E também tem que ter uma cuidado com isso, às vezes o cara está mexendo no celular, ou só deixou o jogo pra ganhar o money, e tu não vai conseguir ganhar, ou nem pegar qualquer colocação ali por causa do cara, porque ele vai ficar parado. Então tem que ter muita colaboração. Eu sugiro tu jogar com um amigo teu, esse modo aí que vai facilitar as coisas, e tu vai escantar menos a cabeça. E tá com dupla RP e money, então tá de boas, cara. Tá dando muito dinheiro, e pra quem não tem nada de biker ainda, vale muito a pena. Ele também introduziu uma nova forma de tu correr. É como se fosse o estilo de GTA, só que não. Porque em vez de tu usar arma de fogo, tu usa arma branca, e pelo que eu vi, tu não pode ficar muito tempo fora da moto, ou nem pode ficar fora. Todas as vezes que eu caí, o jogo deu respawn, mesmo que eu estava tomando uma pancadinha. Tu tem como usar com um X, L1, R1 ou R1, pra dar pancada no adversário, isso traz uma dinâmica diferente, porque tu não fica sempre com medo de tomar aquele tiro do cara lá do inferno, o cara parar pra te acertar. Mas também fica com aquele cagacinho, putz, tá chegando um cara, eu vou tomar ele uma marretada no crânio. Entendeu? Então ele traz uma forma diferente de jogar o modo adversário. Acho que é um dos poucos que é com o veículo mesmo, assim, dessa forma, não envolve só tiro. E a Rockstar tem tido um trabalho muito bom com modos adversários. Desde a época, eu acho que, do Gatomia, eles vêm lançando coisas bem criativas, assim, que diferenciam muito dos mata-matas convencionais. Acho que esse aí é o que é mais desvirtua, assim, dessa questão de mata-mata. E, como eu disse, ele precisa de muita colaboração, senão tu vai se estressar bastante. Mas uma hora, acho que o pessoal aprende, cara. Se não, tenta colocar o microfone ali, falar inglês, sei lá, dá o teu jeito. Tenta avisar, ó, todo mundo tem que andar juntos aqui, senão vai dar bosta. Mas, por enquanto, tá indo bem. Só ter um pouquinho de paciência. E também tá dando muito dinheiro. Então, eu sugiro aí que vocês joguem um pouco, aproveitem essa onda aí do Money e do RP, enquanto tá dando isso aí, porque depois vai dar ruim, cara. Pode dar muito dinheiro aí do modo, mas não vai ser a mesma coisa. Pra quem tá querendo juntar um dinheiro pra próxima DLC. Ou, sei lá, comprar algo que envolva dessa nova, dos bikers, né. A hora é agora, cara. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Confira um pouco da gameplay aí, o restinho que vai deixar enquanto eu tô comentando. Eu vou me despedir por aqui. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.